No vídeo de hoje eu vou fazer a resenha final do livro O Privilégio de Ser Mulher. Então nesse vídeo eu farei a resenha do sétimo, oitavo e nono capítulo do livro O Privilégio de Ser Mulher e eu já quero pedir que se você gostou dessa resenha, compartilhe nas suas redes sociais para que a gente consiga alcançar mais pessoas. Indo para o sétimo capítulo que se chama Mulheres e Sentimentos, nele a autora vai argumentar contra a ideia de que as mulheres são inferiores porque são mais movidas pelo sentimento do que pela razão. Ela vai esclarecer que a palavra sentimento é um tanto ambígua. Podemos nos referir aos sentimentos no que diz respeito ao sentir fome, sentir dor, sentir frio, por exemplo. Mas também podemos nos referir aos sentimentos psíquicos, mal humor, ansiedade e também podemos nos referir aos sentimentos espirituais. E é desse último que ela vai abordar, que ela vai mais tratar nesse capítulo. Ela vai dizer que os sentimentos espirituais são intencionais, tem a ver com a inteligência, com a decisão e precisam ser comandados por Deus porque só a graça divina evitará que a nossa natureza pecaminosa leve esse sentimento para o mal. O pecado que está em nós pode nos fazer amar fatos malignos e odiar fatos amáveis. Além disso, podemos ter um bom sentimento e uma má solução. Como exemplo, a autora cita a história de um homem rico que ao ver um mendigo em sua pobreza disse aos seus servos lancem esse mendigo escada abaixo, pois a sua pobreza me parte o coração. Quando eu li essa história, logo me veio em mente o discurso de muitas pessoas ao defenderem a legalização do aborto. Elas dizem Ou seja, diante do mal a pessoa se compadece, mas ela propõe como solução combater o mal com o mal. Por causa do pecado que nos é inerente, devemos sempre buscar a ajuda de Deus para purificar os nossos sentimentos, a nossa vontade e o nosso intelecto. Pois só assim a gente vai conseguir transmitir amabilidade, fidelidade e oração nos momentos de frieza. No casamento é assim. No dia que nos casamos, fazemos uma promessa de união até a morte. Essa promessa não pode estar exerçada nos prazeres ou no sentimentalismo, mas na decisão de amar. Existirão ao longo dos anos alguns momentos, né, fases de crise, em que nos sentiremos frios diante do parceiro. Mas através das orações é que a graça divina vem para nos ajudar a manifestar amor e fidelidade. Ou seja, quando alguém diz que a mulher é o coração da casa, isso não deve ser motivo para considerar que ela é inferior. Porque se os sentimentos que saem do seu coração são bons, nobres, legítimos, e são aprovados por Deus, podemos dizer que essa mulher é uma joia preciosa. E vamos para o oitavo capítulo que se chama O Mistério do Corpo Feminino. Nele a autora vai dizer que os órgãos íntimos da mulher não são visíveis, ficam todos escondidos dentro dela. Para a autora isso tem um significado. O que fica escondido geralmente contém mistério e deve ser protegido. O ventre da mulher possui um misterioso privilégio de carregar um ser humano portador de uma alma eterna gerada por Deus. Eu achei incrível que a autora conseguiu encontrar beleza até nas dores de parto. Segundo ela, Cristo morreu com dores agonizantes na crucificação para reabrir as portas do céu para nós. Assim também, as mulheres receberam o rico privilégio de sentir as dores de parto para trazer ao mundo uma nova vida feita à imagem e semelhança de Deus. A autora vai falar nesse capítulo também sobre a modéstia. Ela diz que é triste ver que as mulheres aqui no ocidente andam por aí praticamente seminuas. Ela diz que os homens são bons em ler a linguagem corporal das mulheres e por isso quando uma mulher é modesta eles a respeitam. Diferente dos olhares impuros de atração sexual, de desejo sexual que eles costumam lançar para as mulheres atualmente. A autora também vai argumentar contra aqueles que dizem que o sexo é apenas instinto e serve apenas para o prazer. A autora diz que, diferente da fome e a sede, o sexo foi criado para servir a maior de todas as aspirações humanas, que é o amor. A água não é amada por si mesma, ela é apenas usada para satisfazer as nossas necessidades. E quando tratamos uma outra pessoa assim, usando essa pessoa apenas para satisfazer os nossos desejos sexuais, essa pessoa costuma sair ferida e essa pessoa ferida costuma dizer justamente eu me senti usada e de fato foi, usada para satisfazer uma necessidade sexual. Com certeza o sexo não foi criado para isso. O sexo foi criado para servir ao amor. Por isso quando estamos diante do nosso parceiro, devemos sempre nos lembrar que ele é uma pessoa que foi criada à imagem e semelhança de Deus e é digno de ser amado. E o último capítulo se chama Maria e o Sexo Feminino. E nele a autora vai falar sobre várias qualidades de Maria e dentre elas a mais abordada é a humildade. A autora cita Agostinho, que diz que tem encontrado várias virtudes admiráveis em vários pagãos, mas nunca encontrou um pagão que possuísse a virtude da humildade, porque essa virtude é essencialmente espiritual e Maria a tinha. Ao descobrir que havia sido escolhida para gerar o filho de Deus em seu ventre, mesmo sendo virgem e mesmo sendo prometida casamento a José, Maria se fez serva ao declarar, faça em mim conforme a tua palavra. Maria depositou totalmente sua confiança em Deus e o obedeceu. E obedecer é mais seguro do que liderar. Afinal, a única pessoa verdadeiramente digna de ser líder é justamente aquele que conseguiu a maior das vitórias na cruz, sendo obediente até a morte. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Tá dando uma diferença de luz porque já tá escurecendo, eu tô gravando esse vídeo no finalzinho da tarde, mas o mais importante é o conteúdo que eu passo aqui pra vocês, eu espero que tenha sido enriquecedor. O link pra compra do livro eu tô deixando no primeiro comentário na descrição do vídeo, então se você tiver interesse, compre através do meu link, porque assim você estará contribuindo com o canal. Futuramente virão resenhas de outros livros e eu espero que vocês estejam gostando dessa nova fase do canal. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo.